Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia! Hoje é segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago pra você a nossa palavra de hoje. Lembrando que hoje será o primeiro dia da nossa campanha de libertação. E daqui a pouquinho, no final da palavra, eu vou explicar como é que você faz pra participar dessa campanha e pra Deus abençoar você com libertação na sua vida, na sua casa, na sua família. Antes, por favor, já clica aqui no like, dá um joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, compartilha o link desse vídeo com muitas, muitas, muitas pessoas e vamos formar uma grande corrente de fé e esperança, uma corrente de oração pela nossa vida, pela nossa família. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Aqui nós temos Jesus contando uma história, uma parábola, que é conhecida como a parábola do credor incompassivo. E Jesus está contando essa parábola, essa história, para ensinar um princípio divino. Para falar de algo muito importante para todos nós. Aqui Jesus está mostrando como é que Deus fez com o homem para resgatá-lo da perdição. Aqui Jesus vai falar de graça e de perdão. E então Jesus, para poder ensinar as pessoas acerca desses assuntos que são de difícil compreensão, Jesus, que era e é e sempre será um mestre do saber e do ensino, Jesus usa aqui uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem com um tom de exageração. Mais ou menos igual quando a pessoa diz assim, Fulano, desse jeito eu vou morrer de medo. É claro que a pessoa não morre de medo, né? Mas ela fala aquilo, ela está exagerando para dizer que vai ficar com muito medo. Então a hipérbole é isso. E aqui Jesus está usando uma hipérbole. Ele vai pegar uma situação dizendo que havia uma pessoa, um empregado, que devia para o patrão dele uma enorme quantia de prata. Em outras traduções da Bíblia, você vai ver que essa quantia, ela era uma quantia de 10 mil talentos de prata. Eu fiz assim um cálculo que dá para a gente ter uma noção. Sabe qual seria o valor disso na moeda brasileira ou real? Isso seria um valor aproximado de 257 milhões 630 mil reais. Um brasileiro, para conseguir um dinheiro desse, ele precisaria viver uns 300 anos, trabalhar bastante e guardar tudo. Esse homem estava devendo ao seu patrão uma quantia de aproximadamente 260 milhões de reais. E o patrão o chama para acertar contas e ele pede misericórdia. E o que é que o patrão faz? Cancela essa dívida. Se nós olharmos para essa dívida, era uma dívida impagável. Agora, olha que interessante. Esse homem, esse patrão, cancela essa dívida milionária. E manda embora aquele empregado. Mas enquanto ele está indo pelo caminho, esse empregado também tem um outro empregado. Esse empregado, ele encontra o seu conservo, o seu empregado, que deve a ele 100 denários. O denário, ele representa mais ou menos um dia de serviço. Então, eu calculei aqui um dia de serviço de alguns trabalhadores braçais, custaria 100 reais mais ou menos um dia de serviço de um trabalhador braçal, dependendo da profissão. Então, seria assim, esses 100 denários, seria em torno de 10 mil reais. E aí, ele encontra esse homem e faz uma ameaça, dizendo, me pague o que você me deve, senão vou mandar prender a sua mulher, os seus filhos e você, até que você possa pagar. E isso era um costume da época. Quando uma pessoa não conseguia pagar uma conta, era preso ela, a família toda, para poder serem escravos e então quitar aquela dívida. Mas aquele conservo diz, mas tenha misericórdia de mim que eu vou te pagar. Não era hora daquele rapaz que foi perdoado de uma dívida milionária, lembrar do seu perdão e pensar, poxa, eu fui perdoado de algo que era impagável, vou perdoar esse pobre coitado que me deve aqui também. Não era para ele retribuir? Pois é, mas não é isso que ele faz. Ele manda para a prisão o outro empregado dele e diz, vai para a cadeia, trata de me pagar. E era uma dívida tão pequena, perto da que ele devia. E a gente olha para isso e às vezes fica horrorizado, não é? Você não fica horrorizado com isso, pensando uma pessoa tão ingrata desse jeito? Você olhar para uma pessoa que foi perdoada de uma dívida de R$ 257 milhões e por causa de R$ 10 mil ela ficar mandando o outro para a cadeia? Você não fica horrorizado, impressionado com isso? Eu fico. Mas olha, muitas vezes nós fazemos desse jeito na nossa vida. Muitas vezes nós somos esse servo mau. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos diante de Deus e pedimos misericórdia, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, o nosso pecado que era um pecado que nos mantinha na perdição e afastados de Deus, Deus, por intermédio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, Deus nos perdoou de uma dívida que era muito maior do que R$ 257 milhões. A nossa dívida era infinitamente maior. Mas Deus nos perdoou. Só que às vezes quando alguém mexe no nosso queijo, quando alguém mexe no nosso prato, quando alguém pisa no nosso calo, o que a gente faz? A gente se acha no direito de ficar magoado com essa pessoa e não a perdoa. Não é? Fomos perdoados de uma dívida imperdoável, mas não somos capazes de perdoar coisas até pequenas na nossa vida. Mas nós precisamos tomar cuidado porque, sabe qual foi o resultado daquele homem que não perdoou? O Senhor disse, entreguem-o aos torturadores até que ele pague tudo o que deve. E aí ele foi para os torturadores. A pessoa quando não é capaz de perdoar, ela é entregue à tortura, à tortura que vem de dentro dela mesma e muitas vezes do inimigo de Deus. Por isso, nós queremos agora colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir, querido Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos por sermos assim. Perdoa-nos por sermos pessoas que muitas vezes não somos misericordiosos com aqueles que nos devem e muitas vezes queremos o teu perdão. Então, eu quero agora, com você, iniciar uma campanha de oração. A nossa campanha será de libertação. Aqui nesse link agora está aparecendo um vídeo. Clique aqui e nós vamos para o nosso primeiro elo dessa campanha de libertação. Nós vamos para a nossa corrente de oração. Clique aqui agora e acesse a campanha de libertação. e aí e aí e aí